Nossa, Cami, você já viu aquele campeão novo que saiu, a Caíssa? Como é que fala o nome dela? Caíssa? É a irmã da Raíssa. Então, bote aí, velho, no YouTube, eu quero ver, eu vi só... Ih, demorou, vamos ver. Uau, você é muito rápido! Pois é, FCS. Não, peraí, peraí. Não, deixa assim, deixa assim. Ih, qual é? Vamos ver o que ela faz. Vai, vê aí, vê aí. Clica, pô! Já cliquei? Não foi, já? Não foi, é que o vídeo tá... Aí, ó, a passiva dela. Passiva completamente diferente, inovadora, ninguém nunca teve essa passiva no LoL. É 4 mil? Puf, explode. É por HP? Não, não, sei. O quezinho dela, uns míssil da hora, faz... Essa é a música muito legal, me lembra alguma coisa que eu não sei o quê, mas me lembra alguma coisa. Algum jogo? É. Lembra algum... Tá muito da ponta da língua, eu vou lembrar. O W dela é muito difícil de acertar, eu acho. Não é uma skill parecida com o W do Zen. Nossa, é muito lento, é muito difícil. Isso aí de acertar é muito difícil. Imagina, o povo toma até a slip da Zoe, não vai tomar essa aí. Não, a slip da Zoe é mais rápido, eu acho. O Ezinho dela é o quê? O E é o que ela carrega e ganha attack speed. E se tiver muito attack speed, ganha invisível. Ela fica invisível? Só se ela tiver muito attack speed. Ah, é, para ela desviar da skill shot. A ultimate dela é da hora. A ultimate é ruim. Mas é ruim, mas é da hora. Eu achei ruim. Não, é da hora, mas parece ser ruim. É porque você tem que acertar o W para ir na ultimate. Se tiver... Não, qualquer skill, acho que se tiver com a passiva, ela pode usar. Ó, mas olha num vídeo aí. O cara deu o W e foi com a ultimate. Ele tem que estar com o stack da passiva, entendeu? Sim. Então ele aí, tipo, é meio que... Mas pode ser com auto-ataque também. É, mas o auto-ataque o cara vai estar do lado. É mais legal com o W, mas pode ser com coisa. Essas imagens da... O que que me lembra essa skill dela? Eu lembro alguma coisa, cara. Algum desenho. É desenho! Não sei se é desenho. É desenho! Eu acho que é o meu jogo. Eu acho que é Digimon, velho. Ou é... É, eu acho que é Digimon. Tinha um Digimon que tacava uns negócios assim. Du, 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 du. É, eu acho que é Digimon. Faz sentido. A galera aí do... Dos comentários, veja. Nossa, me lembra muito disso. É sério, velho. É o Digimon. O que que é? Enfim... A passiva dela tem um elemento importante que é o dos itens. Aparentemente ela tem um negócio parecido com o Kha'Zix. Que ela evolui conforme o que ela tem mais. Se ela tem mais AP, ela fica com W bufado, dá mais dano. Se ela tem mais AD, ela fica com Q bufado, sai mais taroninho. E se ela tem mais Dark Speed, ela fica com E bufado, ela fica invisível. É uma mecânica interessante. Mas você só pode escolher um dos três? Eu acho que só pode um dos três. Aí é fraco. Eu não sei o que essa boneca vai fazer. Aí é fraco porque o Kha'Zix pode pegar três revolução e ela só pode pegar uma. Ela é ranged, não é? É. Ela vai ser um jungle ranged. É. É. Camille é melhor. Não, Camille é roubada. Não parece muito boa. Não, assim, não parece ser muito boa. Parece ser legal de jogar, divertida, pá pá, jogar uns normal game ali. Mas não vai ser aquela coisa broken que você vai ficar jogando. Ah, meu Deus, Bunny é igual a Zoe. Entendeu? Porque a ult dela só faz ela entrar. Como é que ela sai depois? Ela me lembra a Diana. E ela tem esses problemas parecidos com a Diana. O problema da Diana é que quando ela entra, ela não sai. Ela entra e mata. Ou ela entra e morre. Me parece ser um... Tem uma similaridade aí. Então, provavelmente, por ser de algo assassino que não tem escape, não vai ser tão utilizada no competitivo. Então, eu diria que não é um P. E você acha que ela dá pra encaixar no bot? Como a The Carry? Acho que não. O range dela tá muito baixo. Não tem wave clear. E o range dela tá baixo, não tá tão alto. Ela vai tomar uma Zai Rakan no level 1. Não, ela vai tomar cake e nem vai clicar. É, não clica. Mas esse aqui é muito legal. É bonita de se ver. Efeito visual aí. Parabéns, hein, Riot Games. Manda pra lá. Ótimo, né? Então, esse foi o nosso vídeo de primeiras impressões da Raíssa. A gente espera que ela não seja roubada igual a Zoe. E nos vemos nos Campos da Justiça. Tchau, tchau.